Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e, galera, começa hoje, lá no assentamento, o Festival de Yule. Esse festival faz parte dos eventos gratuitos que estarão disponíveis durante toda a vida do jogo. É o primeiro deles e hoje, se você entrar no jogo, já vai aparecer aí uma mensagem para você avisando que está disponível. Você vai para o assentamento e começa a curtir. Basicamente, é um evento de inverno, de final de ano, que vai estar disponível dentro do jogo. E lá, galera, vocês terão acesso, do dia 17 hoje, até 7 de janeiro, alguns eventos exclusivos para fazer. E assim que você for fazendo, conforme você for fazendo cada um dos eventos que existem lá, inclusive, olha aí, briga de bêbados, mano. Nossa, eu quero ver isso aqui. Conforme você for fazendo, você vai ganhar uns itens, que nem eles estão falando aqui, Tokens de Yule, para poder resgatar recompensas na loja exclusiva que vai estar disponível dentro do festival. Como a gente pode ver aqui, tem bastante coisa, meu. Vamos conseguir uma roupa cerimonial, um conjunto de tatuagem exclusivo, uma arma, um escudo e também aqui embaixo a gente pode ver que são aqueles enfeites, né, de assentamento também exclusivos. Lembrando, galera, que, ó, é só nesse período. Se por acaso você for dia 8 de janeiro querer fazer esses eventos e ganhar essas recompensas, esquece, mano. Não tem jeito. Então, para de enrolar. Se tá de boa aí, eu tô no meu horário de almoço aqui fazendo vídeo para vocês. Se você tiver também, vai lá, já começa a brincar, tá? Também é importante citar, galera, que olha só. Mano, que zica, velho. No dia 22 agora, se eu não me engano, é na próxima terça, né, vai estar disponível para a gente um novo set completo do jogo, com o tema Nilfheim, né, o reino de névoa, de gelo, do frio, da mitologia nórdica, caras. Eu achei do caramba. Na moral, mano, olha isso aqui. No lugar da ave, agora nós teremos um dragão, cara, e olha essa montaria. Mano, tá muito louco, tá muito louco. Se eu conseguir desbloquear antes mesmo do dia 7 aqui no PC, eu trago para vocês os detalhes, pode ter certeza disso, tá? Também vai entrar um concurso novo de vídeos e fotos para a gente poder participar. Assim que eu tiver mais informações, eu também vou estar mostrando para vocês em vídeo. E aqui, caras, eles já falam, né, já mostram aí um pouquinho do que está para chegar em 2021, tá? Numa nova atualização, um novo update que vai chegar em fevereiro de 2021, onde vai trazer aí também um novo modo de jogo por nome River Raid, tá? E olha só o que eles estão falando aqui. E vai mantê-lo ocupado não só em um, não dois, mas três novos mapas. Cara, esse update com certeza será gigante e vai trazer com certeza também novos itens de loja, essas coisas aradas, mas o mais interessante é um modo novo de jogo e três mapas novos para a gente poder mexer, né? E nesses mapas vai ter equipamentos novos, prata, obviamente, runas novas e também habilidades novas, caras, que a gente vai conseguir com aqueles livros de conhecimento, né? Então fica ligado que fevereiro, quando a gente tiver mais informações sobre isso, né, eu vou estar trazendo aqui. Como eles estão falando, ó, mais detalhes vai ser falado no início do ano que vem. Galera, então deixa isso aí para lá, que não está ainda no jogo, mas já corre para o seu assentamento participar das festividades de Yul e conseguir os novos trajes, novos equipamentos, arma, escudo e... enfim, né? Eu quero ver se eu faço uma live curtindo tudo isso com vocês, mas se eu não conseguir, eu faço pelo menos um vídeo mostrando em detalhe tudo o que tem de novo, beleza? Galera, rapidinho, como sempre, né, vídeo aí de almoço. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado, então corre lá. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!